Fala pessoal sejam bem vindos para mais um vídeo nosso aqui do canal para você que ainda não é inscrito peço que por favor esteja se inscrevendo tá isso vai ajudar muito alavancar o canal que ainda é pequeno tá conta com a sua colaboração desde já se você curte esse vídeo também deu seu like tá pessoal hoje eu falar um pouquinho sobre autosentabilidade tá em casa materiais praticamente tudo que eu tinha em casa tudo reciclado mesmo tijolos velhos tinha essas viguinha de laje três alguns blocos e construir esse fogãozinho pessoal fogãozinho de lenha além de servir para estar cozinhando ele serve também para aquecer uma água para o chuveiro tá ele tá trabalhando da seguinte forma bem semelhante a uma serpentina vocês verem um radiador de ar condicionado de uma maré que eu tinha resolvi dar baixo documento dela desativei e tô aproveitando isso aqui como serpentina e funciona da seguinte forma pessoal é o capitão da água toda a torneira tá tudo assim bem improvisado mesmo com coisas que eu tinha tá água fria ela vem com essa mandeira passa por dentro do radiador e ele é de alumínio e sai por aqui tá aqui não dá pra ver tá escuro mas é um encanamento só por essa mandeira aqui ó aí vai numa laje que tem dentro do meu quarto eu tô com um tamborzinho de 50 litros onde eu armazenar água quente e dali então um segundo encanamento vai para o banheiro para o banheiro para o silveiro tá vamos subir lá no quarto eu vou estar mostrando pra vocês como que ficou pessoal um tamborzinho um tamborzinho de 50 litros pistas que a gente compra em depósito tá aí a água quente vai ficar armazenada aqui fiz um furo na parede e sai por trás do sobrado e vai até o banheiro de baixo para dar caída tudo por gravidade isso aqui é um sisteminha de bateria que eu tenho aqui ó inversor tem uma placa solar e essa iluminação que é tudo solar tá pessoal então aqui eu valorizo muito as coisas da auto sustentador aqui pessoal ó o banheiro tá tudo sem acabar ainda tá aqui ainda tá em obra aí na casa mas o sistema é o seguinte todo esse cano aqui ó é o que vem a água quente lá do reservatório do galãozinho azul que eu já mostrei anteriormente tá aí é o seguinte esse vem a água quente se a água não tiver muito quente lá tem uma temperatura normal abre-se só esse registro caso esteja muito quente eu abro o normal que é o da água fria que vai para o chuveiro caramento antigo tá um sisteminha que ficou bem legal já faz uma semana que eu tô usando ele ficou bem baratinho eu gastei mais ou menos 150 reais com algumas peças algumas peças eu já tinha aqui foi usado já que eu tinha e apenas fiz uma inteira mas isso aí agora já pretendo não utilizar mais o chuveiro a energia elétrica tá só mesmo um caso se houver uma necessidade de tá usando mesmo por falta de lenho ou se tiver muita pressa né de tá saindo aí sim eu vou tá utilizando a energia elétrica mas no caso já pretendo não utilizar mais vai encurtando gastos né pessoal as coisas estão difíceis aí nos outros vídeos interiores também já mostrei né sobre o biogás que eu fabrico aqui também utilizo tá feita a partir do estrioco da vaca estrioco verde faça o biogás é tem energia solar e agora essa mais uma invenção que eu fiz que é de aquecer a água é isso aí pessoal sempre que tiver umas dicas aqui vou fazendo um vídeo e postando pra vocês vamos voltar para o fogãozinho de novo dá uma arrumada na lenha aqui mais ou menos tava medindo ontem o fogo nessa intensidade que a água chega lá nos 35 graus pessoal pra mais até um outro dia que eu apertei um pouquinho mais o fogo eu medi lá tava com 55 graus dentro do tamborzinho após ele tá cheio já de água quente e é assim dá pra dois banhos assim dá pra demorar bastante pessoal intermediando assim a água fria e água quente ontem foram dois banhos de mais ou menos 25 minutos com apenas 50 litros de água aquecida mais pra frente eu pretendo tá melhorando o sistema talvez colocar uma caixinha maior lá na lajinha de cima do quarto e vai tá melhorando o sistema é um negócio bem caseirão mesmo praticamente com tudo reciclado né é apenas os canos que eu comprei mas deu certo aí fica a dica pra vocês pessoal tá tô de olho aqui no motorzinho geladeira que tá tirando o biogás aqui também pra usar no fogãozinho lá dentro mas é isso aí pessoal aqui tá minha coluna de etanol também só não tem o cano mas o caso de uma greve dos caminhoneiros aí que passa apertado por aqui a gente já tem uma uma pequena estrutura pra tá fabricando o etanol tá joia esse é o guia de gestor já havia mostrado em outros vídeos mas não custa né tá falando um pouquinho mais sobre ele esse é o cilindro de GNV que eu uso pra armazenar o biogás tá guia de gestor tem um engenho também faz o açúcar se tiver muito caro também dá pra moer uma cana fazer um café de cana conforme as pessoas faziam antigamente e é isso aí pessoal espero que tenham gostado tá se você curtiu dá o seu like aí se inscreve aqui no canal e sempre vou estar postando essas coisas de autossustentabilidade as minhas invenções que eu faço aqui na roça e enfim o que eu achar interessante eu vou estar postando pra vocês aqui no canal tá fiquem com Deus um grande abraço até o próximo vídeo se Deus quiser falou pessoal